Bom, muito bem, me chamo Diogo Anassini, faço parte do grupo da fechadura eletrônica juntamente a Endro Luan, Pedro Lucas e Claudão Ramalho, fomos responsáveis por esse projeto. E trago aqui um documento, detalhando um pouco mais o procedimento que nós utilizamos, para que o projeto ficasse pronto. Primeiro com a introdução. O projeto ele tem como objetivo criar uma fechadura eletrônica semelhante à vista em portas e cofres. E ela foi criada com o intuito de pôr em prática os assuntos que estudamos durante o ano e contribuir para a tecnologia de segurança. Então, como está descrito aí, os dois motivos principais foram esses. Aprendemos alguns assuntos durante as disciplinas do curso de mecatrônica e tentamos pôr em prática com esse projeto, além de aprender um pouco mais sobre a tecnologia de segurança. Como referencial teórico, a gente utilizou videoaula e PDFs pela internet focados no nosso projeto. E além disso, o nosso orientador foi responsável também por boa parte das dicas que utilizamos para a confecção da fechadura eletrônica. Introduzindo o trabalho a isso, a metodologia, os resultados e as considerações finais serão abordadas logo mais. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Endrel. E dando continuidade à explicação do nosso projeto integrador, eu vou abordar a metodologia. Nós utilizamos muitos vídeos teóricos para nos basearmos e fazer o projeto da fechadura eletrônica. Também buscamos orientação do professor que era muito acessível, ou seja, ele nos ajudava quando tínhamos alguma dúvida e até mesmo pedia que procurássemos ele para esclarecer alguma coisa relacionada ao projeto. Nós utilizamos um kit de Arduino, um kit padrão, ele era composto por microserva, a placa de Arduino, os seus condutores, buzzer, dois LEDs, uma placa de ensaio. E também utilizamos um teclado matricial. Na simulação, utilizamos um teclado 4x4, porém, na hora de trazermos para fazer a montagem física, não encontramos esse componente à venda, então substituímos por um 4x3. Aí, como já havia mencionado, a parte simulada do projeto foi feita pelo Ticker Card. E quando trouxemos essa simulação para fazermos na prática, acrescentamos uma caixa de papelão, um ferrolho que simbolizaria a fechadura e um arame que puxaria esse ferrolho. E esse arame ficaria fixo no servomotor. Quando colocávamos a senha, quando a senha correta é colocada no nosso programa, o servomotor faz uma rotação de 90 graus. Com essa rotação, ele traz o arame e esse arame puxa o ferrolho. Isso simboliza que a fechadura foi aberta. No caso, a porta está aberta. E, de fato, isso aconteceu muito bem. Tivemos um ótimo resultado, um excelente resultado, quando fizemos a prática. E quando o servomotor voltava a sua posição original, o arame trazia de volta esse ferrolho. Ou seja, a fechadura trancava. Dando continuidade à nossa apresentação, o Clodoaldo vai explicar mais sobre os resultados do nosso projeto. Bom dia, boa tarde, boa noite para os que estão assistindo essa gravação. Eu me chamo Clodoaldo e vou falar sobre os resultados e a consideração final do projeto. Por fim, nós conseguimos tanto simular no Arduino, no Tinker Card, quanto fazer o projeto fisicamente sobre a fechadura. Nesse sentido, o projeto deu certo com uma fechadura eletrônica convencional, de modo a servir para a sua atividade final, que era para fechar e abrir a fechadura. Usando o servomotor para puxar o ferrolho através do arame, funcionando como uma fechadura padrão. E nesse sentido, vamos falar sobre as considerações finais. Em suma, nós aprendemos demais com o projeto, apesar da sua dificuldade inicial. Com isso, aprendemos muitas coisas sobre tecnologias que compõem o funcionamento de sistemas de segurança ao longo do tempo. Além disso, iremos implementar um LCD para melhorar o trabalho posteriormente. Por fim, o trabalho foi um sucesso. E nós, membros do grupo, para finalizar essa apresentação, gostaríamos de agradecer ao professor Gustavo Lima e ao professor Funtura sobre a oportunidade de realizar esse trabalho pela orientação. Por fim, irei finalizar a nossa apresentação. E, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de realizar esse trabalho. Nós somos o grupo do projeto Integrador, composto por Diogo Bezerra, Clauduardo Ramalho, Andrew Muan e Pedro Lucas. Nós fizemos aqui um projeto, um protótipo de fechadura eletrônica, um microservo, um teclado, dois LEDs e um ferrolho. Quando digitamos a senha correta, um, dois, três, quatro, o microservo age, puxando o ferrolho, representando que a fechadura foi aberta e o LED verde acendendo. Se apertamos asterisco ou hashtag, ele empurra de volta e trava o mecanismo de novo. Se você digitar alguma senha errada, por exemplo, um, dois, três, cinco, ou qualquer outro tipo, não vai reconhecer, não vai funcionar. Mas se digitar a certa, vai puxar o ferrolho. Como uma tranca de um cofre, por exemplo, é isso. Muito obrigado pela atenção.